Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição da TV Saúde Quanto e hoje nós temos uma pergunta extremamente atual, pergunta feita pelo Ciron Pereira e ele questiona o seguinte, Olá Wallace, como olhar o momento histórico do nosso país, a crise política vista a partir da física quântica? Olha, é sempre muito bom esses momentos de crise quando a gente tem uma percepção quântica da realidade A percepção quântica da realidade é que tudo é transitório, todo momento é transitório E que toda crise tem por trás uma grande oportunidade de evolução O que acontece na cultura predominante é que as pessoas não costumam ver as oportunidades As pessoas costumam se enroscar nos problemas, então costumam ficar só olhando para os problemas Costumam ficar olhando só para as dificuldades e tem outra questão que é muito importante Que é as pessoas terceirizarem a responsabilidade pelo que acontece com elas Sem perceber que a realidade que se manifesta fora é inseparável de todos nós E que mudar a realidade fora, seja a realidade do país, seja a realidade familiar, seja a realidade planetária Implica numa mudança pessoal, tenho falado muito sobre isso, porque isso faz parte da minha prática de vida Eu já fui uma pessoa que é muito revoltada com as questões das políticas e achando que Falando mal dos políticos e tudo mais e hoje eu mudei completamente a minha forma de ver as coisas Porque eu entendo que os políticos, como todas as pessoas, são seres humanos E são susceptíveis a erros e também são susceptíveis a serem regidos por uma mentalidade ultrapassada Na verdade o que nós temos no país é uma cultura ultrapassada, é uma cultura de corrupção que na verdade faz parte da nossa história E é você que está me ouvindo e eu pergunto, você é uma pessoa que está ligada nisso? Porque o que acontece? É muito comum a gente ver as pessoas aplicando o chamado jeitinho brasileiro Querendo ter pequenos proveitos de certas coisas, ou seja, agindo muitas vezes com pequenas desonestidades Então isso eu vejo muito arraigada na nossa cultura Uma cultura também de falta, com pouca prosperidade De forma que os políticos, eles essencialmente representam mais ou menos a média do que é a nossa população E por isso que eu tenho dito sempre que se a gente quer mudar, se a gente quer mudar a nossa classe política A gente tem que mudar nós mesmos, nós precisamos ter mais exigências Sermos mais exigentes, quase não saiu a palavra, mais exigentes com nós mesmos Ou seja, exercitar mais a integridade, exercitar mais a ética, exercitar o não julgamento Porque o que acontece é que quando nós, no momento de crise, no momento de dificuldades A gente só olha para os problemas e a gente fica com o dedo apontado para fora Nós estamos criando sem perceber, porque o que acontece é que nós não temos uma formação para entender como funciona O processo energético da manifestação da realidade O que acontece é que as pessoas entram na vibração daquilo que elas querem negar Entende? Eu fico observando isso que está acontecendo agora com Dilma, com o PT E me lembro do governo FHC Então o FHC quando saiu do governo, ele saiu assim, execrado Não sei se vocês participaram desse momento também, lembram disso Porque fora o FHC, é FHC, ou seja, houve também um processo de corrupção naquela questão da emenda para a reeleição Então foi tudo, ou seja, a nossa prática política é sistemicamente corrupta E um grande pesquisador que fez uma análise, eu estava vendo, eu vi essa entrevista no Google Não estou lembrando o nome dele agora, mas vocês podem encontrar isso no Google É uma pessoa que fez uma análise do que aconteceu na Itália Naquela questão, é lá que teve aquele projeto Mãos Limpas Que também entrou fundo na questão da corrupção Só que ela entrou exatamente nessa lógica de buscar culpados E sem olhar para mudar o sistema É isso que a gente está fazendo no Brasil A gente está buscando culpados, mas o sistema corrupto ele existe, ele continua assim Eu sei disso porque eu tenho um primo meu que foi político Eu tenho um tio também que foi prefeito E eles me contaram exatamente como é que funciona É tudo jogo de cartas marcadas Você faz uma licitação Então aquela licitação você sabe quem vai ganhar E as outras duas pessoas já recebem alguma coisa ali Depois que você é aprovado, você tem que pagar uma sequência Você tem que pagar uma sequência, distribuir uma parte da verra Para que o que foi aprovado seja liberado E se você simplesmente não quiser fazer parte, tudo bem Você aprova, mas não leva, entendeu? Então todo mundo sabe disso, a classe política sabe disso, gente E ninguém fala sobre isso Então fica, as pessoas que perdem o poder Elas ficam dizendo que o outro é corrupto Quando o outro assume, fica dizendo que o outro é corrupto E ninguém mexe no sistema como um todo Eu acho que a gente deveria estar indo para as ruas Para fazer uma grande reforma política nesse país E uma reforma cultural Onde a gente entenda que se cada brasileiro não tomar consciência disso De mudar a sua atitude no dia a dia Nós vamos estar Ou seja, sermos mais exigentes com nós mesmos Ou seja, mais íntegros, mais éticos Nós vamos estar sempre reclamando Nós vamos estar sempre criando as condições vibracionais Para que o novo governante repita a dose Então pode esperar que a gente está nesse caminho Eu espero que toda essa dor, esse sofrimento Leve a um processo evolutivo Mas o que eu estou vendo é uma repetição de processos O que aconteceu com o FHC Que está acontecendo agora com o Dilma Já aconteceu com o Collor Então a gente fica sempre buscando responsabilizar alguém E esquece de mergulhar nessa estrutura política Que é historicamente corrupta E que ninguém mexe nessa história Ninguém mexe na base Então você vai O que aconteceu na Itália É que a corrupção ficou mais sofisticada Você não mexeu no modelo Ficou exatamente buscando apontar o dedo para um e para o outro Eu me lembro quando o Collor chegou Aquela história de caçador de Marajás Então é só você buscando um salvador da pátria Não mexe na estrutura e todo mundo que entra Como o sistema é corrupto Ele para governar tem que entrar na corrupção Senão ele não governa Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso A gente saísse dessa personalificação dos problemas A gente pudesse aprender na crise Ver soluções para que a gente possa ajudar o nosso país A dar um salto quântico A partir do salto quântico interior A partir do nosso aperfeiçoamento pessoal Ou seja, porque aí quanto mais a gente se aperfeiçoa A gente vai poder fazer melhores escolhas Escolher melhores líderes E criar melhores condições para que o país avance E aprenda com essa grande crise Que esse é o grande objetivo Que está por trás de todo desafio a ser vivenciado Então fica aí a dica Assina aí o nosso canal Deixe o seu comentário É muito importante para nós Acompanha também as nossas sacadas quânticas Eu agora estou com um vídeo diário por dia De sacadas quânticas Você pode assinar no nosso canal Você pode também receber essas sacadas São dicas diárias com 5 minutos de duração Para que você possa aperfeiçoar a sua jornada pela vida Um grande abraço E até a próxima TV Saúde Quanto Tchau, tchau 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 Tchau